É o João Mito. Sim, aqui é o João Mito. Finalmente. E eu tô aqui no sonho que responde nesse quadro. Vocês viram no episódio 2 que é o funcionário. Que sonho que responde. Então vamos para as perguntas. Você sabe? Tá bem posto. Sonho que modelo. Prefiro o clássico. Feito por Sonho que esmide 4. Impossão, 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 impossãozinho, 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 impossãozinho. Tito, tiaaaaii. Tudo bem. Vou lá ficar perdido. Tudo bem, eu vou pegar algumas moedas. Maldito, você vai me pagar. Eu vou te achar. Criança, maldita. Eu te acho. Eu te acho. Eu te acho. Eu te mato. O que você disse? O sonho que é clássico é uma porcaria. Vamos para a próxima pergunta antes do vídeo. Mas eu virei pena essa bagaça. Deus, você conhece o quadro sunique? E aí, bicha. Me botaram azuis. É claro que ele me conhece. Vamos nem vou até o braço pra tentar fugir aqui dessa... Água. E tentar ficar dessa forma porque eu... Caralho! Vem, Koss. Oi, mamãe. Eu tenho que pegar as minhas. Seu... É teu, queres, pode, queres. Koss. Já vai comer, é teu? Não. Não? Não adiantou. Você viu o que ele fez, né? Fih. Ai, muita raiva. Mano do céu. Não adiantou você da minha porra. Qual é o sonho que é um sonho que é de uma... Sim, vó. Sim, vó. Caramba, não pode ter nenhum. Ô, macaco! Você vai se casar? Ah. Cala a boca. Meu Deus. Caramba, não pode ter nenhum. Então, a mágica aqui. Cala a boca. Agora vamos pra próxima pergunta. Opa! O que não causou? Você é mal? Agora é só ela. Eu não sei se eu continuo fazendo o vídeo, porque se eu comecei a isso, eu só peço toda hora. Então, se eu não ficar por aqui, eu tenho mais... Bandei um... 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 Cheguei Azul, agora você me paga por tudo que... Ué, cadê ele? Você demorou tanto tempo que ele já saiu. Ô droga, eu vou sair também, tá vendo? Ele foi. Poxa, Tim, mas que diabo é isso? Eu não quero ser descontaminado não. Ah, cocorro! Ah, piqueirinha, eu não espancar alguém. Mas eu sou inocente, não posso espancar ninguém. Droga, e pra piorar, nem sei quem são os importores. Não faço nem ideia. É, já sei, vou procurar o meu antigo parceiro preto, talvez eles possam me ajudar. Hum, isso parece uma tarefa bem interessante. Aqui tá dizendo, ó, deixa eu olhar aqui, pegue o refrigerante azul. Pegue o refrigerante azul. Então eu só digito o número da letra correspondente do refrigerante e ele vem. É bem intuitivo, inclusive eu tava com sede, eu espero que pelo menos seja bom, né? Ah, mas isso aqui é uma porra, cara! Pelo amor de... Porque eu ainda não tinha criado um personagem. Ah, né? E depois ainda jogar o marrom! Mano, por céu! Assim fica fácil demais! Cara, acho que tá na hora de eu visitar meu outro parceiro e gostou. Já que o branco ainda tá ocupado atrás do azul. Opa, olha a amarela e truqueira. Vou tentar falar com ela. Quem sabe agora eu pego o zap dela. Olha a amarela. Eu só apareci porque eu ainda não tinha pensado. É, eu só queria te ver que... Nossa, você tá mal, hein? Pô, na verdade o que eu sinto por você é... Ô, amigão! Você vai me desculpando aí a demora, é que eu tô meio refrigerante, suspeito. Aham. Você não tá ligado o que que tá acontecendo aqui na da barriga. Agora, se você me dá licença, tá sem papel aqui ou sozinho... Oi, cerdão! Oi! Que joia do céu que eu assisti enquanto eu não tô... Eu tô amando pra ti! O que você fez isso? Perfeito! Você matou! Você ama? Não que eu achei isso! Hein? Ela era pra ter morrido mesmo! Mas você é tipo uma pessoa! Olha, desculpa. Eu posso explicar. Nós somos os impostores e tipo, eu odeio isso. Não gosto de machucar os outros. Mas precisa fazer pra ver como impostor. Me desculpa. Então, ia chegar uma hora que você ia me matar? Eu esperava que alguém matasse você. Você não ia se voltar a fazer isso. Olha, eu entendo que você tem que fazer isso. E se for uma mulher, que seja por você, nos seus braços. Por favor, não faça uma coisa dessas. Espero que possamos. Eu ia ser melhor o nosso dia. Não, 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 não. Por que você fez isso, Rosa? Não, Rosa, não. Por favor, por que? Por que? Por que? Por que, Rosa? Não, não faz isso. Por que eu vou fazer isso? Cena... Eu adoro cena frisca. Só que não. Eu tiro essa bosta. Gente, hoje o vídeo acabado. Eu vou fazer uma pergunta essa. Dá o like se inscreve no canal pra cá. Hum... Eu tiro o meu canal aqui. Não... O... Só em que responde. Vocês deixam no comentário, hein. Não se esqueçam de deixar o like. Que... Para te desousar. É... É... sixteen. Ítio. Isso. Há... Sou... Pau... Pau... Coies... Coies... Tchau. 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 Tchau.